Zambi fugiu! Zambi fugiu! Negros de todos os lugares procuravam as matas, fugindo desesperados. Ocoraxibata, as torturas ao tronco. Buscavam no desconhecido um futuro sem senhor. Agonia pela liberdade, ideia de ser livre! Eu não quero ser livre! Ser livre pra quê? Cala a boca, nego! Tu já perdeu a vontade? Vontade eu tenho de saber de mim. O que é que tem aí pela frente, me diz? O que é que tem ninguém sabe, não é? Sabemos que tem gente que já viu! Tem palmeira! Árvore de não se acabar! Palmeira e árvore! E daí? De toda forma e qualidade tem Oi, tem Pindoba, Ibiribe e Sapucaia Oi, tem Titara, Caculé, Oricuri Fez o Cupira, Sapucaia e o Tumuju Tem pau de santo, tem pau daco, tem tatajubá Sapucarana, Cancese, Maçarangu Tem louro em Paraíba e tem piniga Tem louro em Paraíba e tem piniga Pare, meu irmão, de falar em tanta mata Com tanta planta eu não sei o que fazer Mas diga lá se tem bicho pra comer Se tem bicho pra comer Se tem bicho pra comer De toda forma e qualidade tem Onça-pintada, Sussuarana e Maracajá Oi, tem Guaraja, Guatirica e Guaxinico E tem tatu, tatupeba, tatubola Tem preguiça, tem patim Tamanduá e coelho que tem Queixada que tem Tem, tem, tem Caetitu Oi, tem também Oi, diz que tem Oi, diz que tem E tem cuti Oi, diz que tem E vaca, será que tem Oi, tem frear E quanta, será que tem Oi, diz que tem Oi, diz que tem Pare, meu irmão, de falar em tanta fera Com tanto bicho eu não sei o que fazer Um bichinho pra comer Eu só quisera Com tanto assim Eles vão é me comer Com tanto assim Eles vão é me comer Mas tem os peixes que ainda não falei De toda forma e qualidade tem Oi, tem traíra, tem carai e jundiá Oi, tem caboche, tem piada e carapó E pitú e caranguejo E aruá E pitú e caranguejo E aruá Mas também tem cobra Que é o nunca se acabar Tem jacaré, cobra, rainha E tem mursu Tem canindana, tem jibóia E geribuá E tem jararaca, cascavel, surucucu E papá, ouve cobra verde Assim não dá E papá, ouve cobra verde Assim não dá Mas tem sabiá Tem canar e curió Tem passarinho Tem passarinho Tão bom de sonhar Papá, capim, cardeal e arumará E tem xeixão, curiatã e tem brejá E se quiser comer galinha Tem de todas pra matar Tem bomba de pescoço E tem pato, mergulhão Aracuã, jazanã e tem caranguejo E de cardigueira E paturi E de cardigueira E paturi Mas e nessa abençoada região Será que tem o que faz falta na verdade? O que é, o que é, o que é? O que é, o que é, o que é? Me diga, meu irmão Se nessa grande mata É possível, é possível ter mulher É possível, é possível ter mulher Mas está uma coisa que não Mas está uma coisa que não Pois sendo assim eu prefiro cativeiro Pois sendo assim eu prefiro cativeiro O meu irmão está com toda razão O meu irmão está com toda razão Vai lá, carengue, desce até a fazenda E toma as providências Vinte, negra Quarenta Pra cada um Negra Compreenda que não dá, não Não vai dar pé Viver só de valentia É preciso ter mulher Que me faça companhia Ô nega, ô nega Ô nega Compreenda que não dá, não Não vai dar pé Viver só de valentia É preciso ter mulher Que me faça companhia Nega Não esperei, não Não esperei, não Que o negro sem sua negra Já não pode ser um homem Pode, não Já não pode ser um homem Pode, não Só o verde da mata não dá, não Por um homem ser feliz É preciso ter mulher Pra saber o que se diz Liberdade somente não dá, não Pra ser um bem viver Sem o carinho da minha negra É melhor Morrer Pois é Pois é De senhor em senhor Eu prefiro meu negro Que é da minha cor Pois é De senhor em senhor Eu prefiro meu negro Que é da minha cor Liberdade somente não dá, não Pra gente ser feliz É preciso de um negro É preciso de uma negra É preciso de um negro É preciso de uma negra É preciso de um negro Para a gente ser feliz É preciso de uma negra É preciso de um negro É preciso de uma negra Vá Vá Venha Que o amor Só nasce aqui Venha Que essa terra é nosso E o trabalho É bom Sim Venha Paz o coração Sobre Vim Venha Que essa terra é santa Sem melhor não há de se beber. Maruanda pode ser a paz, Mas não é pra já. Paz na terra nunca se acaba, Do amor que a gente quer. Ai, venha! Vem, meu bom irmão, vem ser feliz. Cangazum é moço, gangue menino. 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 Cangazum é moço. Cangazum é moço, gangue menino. Obrigado.